Mais uma etapa da vacinação contra o coronavírus teve início nesta segunda-feira, dessa vez para quem tem 90 anos ou mais. Em Santos, a população nesta faixa etária soma aproximadamente 2 mil idosos. Percebemos nessa manhã de segunda-feira um grande sucesso, uma grande adesão ao processo de vacinação. Muitos idosos com 90 anos ou mais vieram às unidades em 29 policlínicas e quatro delas também em sistema drive-thru. Fora os de 90 anos ou mais que fizeram lá atrás a inscrição para vacinação de acamados, serão vacinados no seu domicílio. O cronograma do Estado, de acordo com as faixas etárias, é cumulativo. Então, os de 90 anos ou mais, eles poderão continuar sendo vacinados, mesmo quando entraram na próxima faixa etária, sim. Seu Antônio tem 95 anos e, ao lado da esposa Maria de Lourdes, estava todo feliz. Semana que vem eles voltam, porque será a vez dela também se imunizar. A vida aliviada, né? Porque nós estamos prisioneiros, né? Nunca vi nada igual. Passei a Segunda Guerra, era mocinha e não foi assim. É o medo, né? A gente tem medo, tem neto, tem bisleto. Não pode ir ver os bisletos. Ficar em casa preso é a pior coisa que tem, principalmente para a viagem, que não sabe o que vai fazer, né? Mas quero viajar um pouco, né? Oh, delícia! Merece! O senhor veio dirigindo o senhor Vitorino tomar a sua vacina? É, lógico! O senhor está bem? Está lúcido, né? Ótimo! E o que o senhor está achando de vir se vacinar hoje? Ué, estava esperando já faz tempo, né? Afim de nós podermos preservar a saúde do idoso, ficou definido que a vacinação dos idosos acontece das 8 às 11 da manhã E para os trabalhadores da saúde, será do meio-dia até as 5 da tarde Porém, só será retomada quando o município receber o novo lote de vacinas Venham se vacinar, que já que tem, vamos aproveitar Entrem no site Vacina Já, façam o pré-cadastro no Vacina Já E ao virem para a Policlínica, tragam documento com foto e o comprovante de residência A CIDADE NO BRASIL